Eu sei que ele já viajou o mundo, o cara é um artista famoso, só que dessa vez ele vai viajar do nosso jeito. E o nosso jeito é diferente. Tem nada a ver com hotel de luxo e foto do prato chique no restaurante, porque a gente está nessa pela jornada, pela experiência, pelos amigos que a gente faz, pelo caminho, pelo simples fato de conseguir falar um idioma e criar uma conexão real, ali, naquele momento, entre um ser humano e outro, olho no olho. Sem tela de celular, sem tradutor, nada. Só aquele momento. Rapaz! Beleza! Como você está? Bem-vindo! E aí? A língua, se não tiver a friação da língua, se as friações se derrubadas, então podemos nos comunicar claramente. Você é muito forte para eles, então eles vão usar todas essas coisas para dividir você. É verdadeiramente um momento muito triste em nossa história. Eu já estive em Senegal, 11 de agosto de 2011, sem saber onde ir. Eu não tinha nenhum destino, eu não sabia onde ir. Eu sou Jame, e eu amo o som de coisas. Eu vou te contar uma história sobre alguém que é como eu. Eu sou um pouco de fio de fio de fio de fio de fio de fio de fio. Então, um pouco de fio de fio de fio de fio de fio é menos 4 ou 5 cossos de fio de fio de fio. Eu já estou em uma história sobre fio de fio. E não há nada a fazer, você é, eu, eu estava cortando o fim, sabe? JAPAN? Talvez, mas... Eu vim aqui, eu realmente, eu vivi uma experiência. Pude entrar em contato realmente com coisa importante, com coisa interessante, com coisa que tem um significado. Eu pude ver realmente, não só com informação, mas também com emoção. É muito diferente do que você ler uma legenda. Você realmente ouvir e sentir, ao mesmo tempo, uma história. O que é o Brasil? Foi através de eu saber um outro idioma, eu pude transformar um pouco de quem eu sou. O Brasil é sobre a família, como uma família, uma família, uma família, um mundo, porque nós somos todos um mundo. Muito obrigado. Obrigado.